Faz um tempo que eu não gravo a minha preparação de pele com vocês, então hoje eu vou gravá-la enquanto conto pra vocês a minha primeira e única experiência com a Beauty Fair. Meu rosto tá lavado, antes de começar eu vou aplicar essa... Tá sujo meu vidrinho aqui, assim, de passe, mas essa bruma aqui que é retoque nunca mais. Preciso olhar minha gaveta, alguma coisa vazou ali. Enquanto seca eu vou começar a introduzir a história aqui com vocês. Eu fui na Beauty Fair uma única vez, há muitos e muitos anos atrás. Há tantos anos atrás que eu não sei quando foi. Porém, foi na época, gente, do celular de teclinha, tá? Eu lembro disso, era só aqueles flips de teclinha. Na época minha mãe trabalhava em uma loja de cosméticos e utilidades. Já secou aqui, eu vou aplicar esse hidratante da CeraVe, loção hidratante, que eu tava falando mesmo. Ah, na época minha mãe trabalhava nessa loja e como vendia cosméticos ali, né? Ela conhecia muito a cabeleireira, trabalhava e ela comprava as coisas. E aí ela tinha amizade com uma que sempre ia lá, ela fazia o cabelo da minha mãe e tudo mais. E por algum motivo eu não lembro se minha mãe ganhou o convite porque ela comprava em lojas de cosméticos grandes, tipo o Kizak da vida ou se essa cabeleireira ganhou vários convites porque ela tinha um salão, né? E me deu o convite. Resumindo, eu fui convidada pra ir com essa cabeleireira. Acho que minha mãe pagou o ônibus, esse tipo de coisa. Enfim, algum rolo lá que eu não lembro mais. E eu fui, gente, eu fui. Preparei pra ir toda animada. Eu era adolescente, gente. Os cabelão, eu quis assim, não cortava cabelo. Eu nem sei se na época eu já tinha cortado meu cabelo. Eu acho que não, porque eu tenho uma lembrança daqueles cabelos grandes com calor. E minha mãe me arrumou, arrumou meu cabelo, comprou roupa, me mandou assim toda bonitinha. Porque minha mãe, quando eu vou pros lugares, ela me arruma assim, compra roupa, bota o negócio pra até hoje ela prepara as coisas pra ir. Lembro do ônibus e lembro de chegar lá. Gente, quanta gente tinha naquele negócio. Muita, 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 muita gente. E eu vou aplicar esse Triple Treat. É um primer da She Glam. Gostei muito desse primer. Ajuda a corrigir cor, sabe? De manchinhas, avermelhados, olheira. Bem pouca coisa, tá? Mas ajuda. E ele deixa a pele muito bonita. Eu fiz resenha dele aqui e desde então eu venho usando muito. E assim, pra vocês terem uma noção. Não é que eu não era acostumada com multidão. Eu não gosto de multidão, tá? Eu tenho um probleminha assim que eu não gosto de lugar lotado. Eu vou em shopping de segunda-feira, terça-feira, pra não pegar lugar lotado. Mas eu tenho, assim, uma certa experiência com lugares lotados. Porque, por exemplo, minha mãe trabalhava nessa loja e sempre ia fazer compras na 25 de março, no Brás. E eu ia junto. Eu ajudava ela, gente, trazer sacola na costa. Gente, um peso, um peso, um peso. Eu era adolescente na época e ia porque gostava da bagunça, né? Comprar sempre ganhava alguma coisinha dela. Ela comprava alguma coisinha pra mim. E aí a gente ia fazer essas compras pra essa loja e eu ia junto. Então, assim, eu tinha uma experiência com lugares lotados, né? Vocês sabem, 25, Brás, esse tipo de lugar, como que é. Vou aplicar aqui a base. Eu vou usar essa daqui da MAC, a Studio Fix, com umas gotinhas do Fix Blindagem da Visela. Vou preparar aqui na minha mão e aí eu aplico os dois pampzinhos. Vou pôr umas... minha mão tá lisa por causa do creme. Vou pôr umas duas ou três gotinhas aqui, assim. Gosto muito dessa blindagem. Ela se dá com todas as minhas bases. Amo. Vou vir com esse pincel que é fofão e vou aplicar no meu rosto todo. Chegou, gente. Tinha muita, muita, muita gente. Eu lembro de onde olhar ter gente. Mas não era, assim, um lotado comum. Era um lotado, muito lotado. Eu vou apagar minha sobrancelha, tá? Então eu vou passar até o pincel por cima dela aqui, assim. Não tem problema. Era um lotado, assim. Absurdo de lotado. Eu lembro que não dava pra entrar em nada. Eu fui com a maior expectativa de ver as coisas. Talvez eu estivesse no meu primeiro ano de faculdade. Porque eu me lembro de querer ver uma marca que eu lembro que eu usei bastante quando eu tava na faculdade, quando eu comecei a atender. E eu acho, gente, que na época nem tinha esse negócio de blogueira muito, não. Se tinha, eu não conhecia. Eu tenho na memória o fato de que era uma feira pra pessoas que gostavam de cosméticos, né, lojistas e profissionais da área da beleza. Então eu me lembro dessa feira ser mais voltada pra esse público. Eu acho que na época nem tinha isso de ser cheio de influencer, né. Vou ver que esse corretivo aqui, que é o da Natura Una, cobertura extrema 24 horas, vou pôr só um pouco aqui e um pouquinho aqui no centro da testa e aqui no queixo, eu acho. Vou vir com um pincel gordinho aqui assim e espumar. Aí, gente, tinha muita, 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 muita gente. Não dava pra andar, não dava pra usar banheiro, não dava pra fazer nada de tanta gente que tinha. Eu lembro de tentar ir nos estandes e todas serem filas enormes, rodeando, sumia lá pra dentro, era uma confusão. Não dava pra você ver nada. Tinha que ficar, tipo, duas, três horas na fila. Pro rosto eu vou usar um produto que eu nunca usei, então não sei se vai dar bom ou não. Eu ganhei essa paleta aqui, que é a Revolution Makeup Revolution London. Blush Palette, né, é uma paleta de blushes e tem dois tonzinhos aqui que eu acredito que dê pra usar de contorno. Eu vou testar. E dois iluminadores aqui no canto, ela é assim. Peguei esse pincel aqui pra gente contornar o meu nariz, vou pegar esse segundo tom aqui assim. É bem clarinho, vamos ver se vai dar certo. Vou começar por ele, que se não der eu já pego um outro pra contorno. Ganhei de presente de um amigo aqui da família, então não sei se é boa ou não. Na verdade é meio rosada, tem um cheiro meio de talco. É meio rosada esse tom, vamos ver se vai ficar bom. Então eu lembro, assim, dos estandes serem impossíveis de entrar, né, não sei como é hoje, mas não dava pra entrar, vou fazer nada. Os brindes, né, que é tão falado que o povo hoje até hoje, né, eu vejo falando, né, que é brinde, que é brinde. Tinha os brindes e eu me lembro de voltar. Como é que tá a cor aí, gente? Parece que tá meio escura, eu vou pôr depois um pouquinho de claro aqui. Vou pôr só um tiquinho aqui, ó, depositar bem pouquinho e vim com esse outro pincel esfumar. Bem pouquinho mesmo. Eu lembro, assim, de ter ficado horas e horas na fila pra ganhar um brinde. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que foi na Ickizaki na época, alguma coisa assim. E o que eu ganhei foram duas sombras soltas, amarela, o verde neon, na época daquelas cores neon, gente. Eu não sei se eu já usei aquilo, mas eu guardei por muito tempo, porque toda vez que eu olhava, eu vi aquele treco e falava, não é possível. Enfim, ganhei duas negócios daquele, eu acho que só. Enfim, gente, foi isso. Eu ganhei duas sombras neon. Pra quem acha os brindes de hoje ruins, né? Que eu já vi o povo revoltado, porque vai ficar horas e ganha produtos porcaria. Vocês não ganharam duas sombras soltas, aquelas sombras soltas. Verde, amarelo, leão, neon, leão, neon. Vou pôr um pouquinho aqui assim, um pouquinho aqui assim. Agora eu tô vindo direto com esse pincel maior aqui assim, só espumando levemente, tá? Antes de eu aplicar o blush e o iluminador, eu vou pôr um pouquinho só de corretivo aqui assim no meu nariz. Isso. Vou vim com o dedinho mesmo aqui, ó, só iluminar um tiquetinho aqui assim. Agora eu vou vir com um rosa, esse primeiro aqui assim da ponta, como blush. E depois vou pegar esse iluminador mais claro aqui assim e passar por cima. Esse aqui é bem pigmentado. Vou primeiro dar umas batidinhas só de leve assim, porque minha pele não está selada, né? E aí depois eu venho e esfumo. E aí agora eu venho esfumando com o outro lado do pincel, para não ficar extremamente forte. Mesmo assim, porque tá com a pele bem úmida, ele tá bem forte, ó. Bonita essa cor, gostei. Então, gente, não tinha lugar pra comer. Eu me lembro de ter alguns lugares lá dentro que vendia lanche. Eu me lembro de um sanduíche natural que vendia lá dentro. Por algum motivo, a gente não comeu lá. Eu acho que não tinha nem lugar, não tinha, porque a fila pra comprar era muito grande. Ou alguma coisa assim. A gente acabou saindo do evento, né? E andando, na época não tinha celular que a gente procura faça, um lugar pra comer, né? E a gente foi andando pra algum lugar perto. E era... Ah, vou pegar agora o iluminador com o mesmo pincel. E pôr aqui assim por cima. O iluminador é bonito, é um azulado, ó. O primeiro espalhar aqui assim, depois eu venho com o pincel menor e concentro. É só, vou espalhar. E aí agora eu venho com aquele pincelzinho menor que eu usei pro contorno mesmo. E concentro só um pouquinho aqui assim, ó. Ficou legal, né? Ficou legal. E a mesma coisa desse lado. Vou pegar um pouquinho e pôr aqui assim na pontinha do meu nariz, ó. E aqui assim no começo. Na ponte aqui assim. Ficou bonito. Ficou bonito, gostei desse iluminador. Agora eu vou selar essa pele. Peguei um pincel largão. Vou pegar esse pó aqui que é da She Glam. Ele é o Light Long Lasting. Ele é na cor Nude Pink 102. Então, a gente saiu, né, pra ir pra esse lugar pra comer. Eu acho que nem lembro mais o que eu tava falando. Alguma coisa de comida. Vou caprichar aqui, ó, abaixo do meu olho pra não ficar muito marcado. E, assim, gente, eu era acostumada quando eu saia com a minha mãe. A gente ia pra, como eu falei, pra 25% desse lugar. Comer lá na época, no Brás. Na região que a gente ia lá. Eu não sei como é que tá hoje. Mas tinha muito, tipo, boteco. Você vai, tem bebida, né? Mas também tem lanche, tem comida, tem salgado. Eu lembro de um lugar que eu ia, quando eu ia no Brás, gente, que vendia uma vitamina de morango. Que delícia. Vem na minha cabeça até hoje o balcão, assim, esperando preparar. Toda vez que eu ia lá, eu bebia aquela vitamina. Era uma delícia. Eu amava, amava. Eu acho que eu ia lá só pra ganhar coisa da minha mãe e comer. Não, eu carregava muito peso também, tá? Eu só ajudava. Eu atrapalhava um pouco, mas eu ajudava também. Mas nesse que a gente foi, era um negócio assim. Não era, assim, pra você chegar e comer um lanche, um negócio. Era pra, sei lá, me encher a cara. Então, assim, a gente comeu lá, eu lembro alguma coisa. Eu não consigo lembrar o que era direito, mas eu acho que era um pão, tipo, francês. Na chapa, alguma coisa assim. E, assim, gente, eu preciso comer. Eu sou do tipo que se passa a minha hora de comida, eu passo mal. Enfim, eu lembro de ter comido isso lá, que não era o suficiente pra encher. Mas eu comia e a gente voltou pro evento. Eu lembro, não sei se eu usei o banheiro no lugar, porque eu lembro que no negócio não tinha nem como você entrar no banheiro há horas. Acho que era pior que banheiro do Anime Friends, que eu fui algumas vezes também, desisti de ir, porque era muito cheio. E, assim, caótico. A sobrancelha, vou apagar ela, né? Então, vou vir com um pouquinho de corretivo, só um tiquinho, pôr assim por cima. E pentear ela com a escovinha aqui, assim, ó. Que depois eu vou fazer uma outra maquiagem na hora que eu acabar aqui. E aí vai ficar legal com a sobrancelha apagada, tá? E aí, gente, eu lembro de andar muito, de muita gente, de não ter brinde e coisa nenhuma. Do que eu ganhar, quase morrer por ficar horas na fila, ganhar aquilo. Eu acho que a pessoa que me levou nem conseguiu comprar as coisas que ela queria. Nem ver as coisas que tinha, porque eu lembro que tinha gente fazendo, tipo, cabelo lá no meio, né? Esse tipo de coisa, mas, assim, não dava pra ver, porque tinha muita gente em volta. E aí eu lembro que a gente não conseguiu ver as coisas que queria ver. Não conseguiu comer, não conseguiu usar o banheiro, não conseguiu comprar nada, não ganhando brinde nenhum. E aí eu voltei embora. Minha mãe achou, né, que ia ser super legal, que eu ia voltar super animada. O que eu vou fazer depois, então, eu vou finalizar aqui com esse Real Fix, fixador de maquiagem da Visela. Amo essa bruma aqui, é a minha favorita. Só uso ela, preciso acabar da Bruna Tavares também. Pra iniciar, eu tô usando aquela outra ali, que é da RK By Kiss, que é Retoque Nunca Mais, porque ela é bem hidratante. Então eu começo com ela e termino com a da Visela e esqueço a da Bruna na gaveta e eu preciso usar, porque vai vencer. Eu me lembro de chegar com a boca desse tamanho, chorando, minha mãe não sabia o que aconteceu. Aí eu tomei banho chorando, eu comi chorando, eu deitei chorando. Minha mãe não sabia o que tinha acontecido, porque eu tava chorando daquele jeito, eu lembro de chorar quase. Eu sou assim, ó, se eu tiver nervosa, aconteceu alguma coisa, ou eu vou dar risada, tipo, histericamente, ou eu vou chorar. Choro, 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 gente. Eu chorei, 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 chorei. E aí quase matei minha mãe do coração. Essa é a memória que eu tenho da Beauty Fair de sei lá quantos anos atrás. Mas quem foi atualmente, me conta aí, como é que anda? Anda cheio, é assim mesmo até hoje? Essa é a minha maquiagem, a minha preparação de pele. Ficou boa, eu acho. Eu nunca tinha usado essa paleta de contorno, mas eu achei que ficou ok. Gostei, eu acho. Vou ver depois quando eu for editar o vídeo, que eu vejo se combinou ou não com... Que eu tô vendo aqui no espelho, né? Se você gostou da minha preparação de pele, deixa uma curtida. Se você tem histórias com Beauty Fair ou lugares muito lotados, conta aqui pra mim. Deixa uma curtida, me segue e até a próxima. Tchau! Ah, e olha que depois que futuramente eu vou colocar o lábio e a maquiagem dos olhos aí. Fui. Tchau! Tchau!